Bom dia, o cia, o cia, dia, dia O sá já marcha, 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 marcha Corga, o biserriava, corga, o biserriava, corga, o biserriava, corga, o biserriava Reventa, levanta, levanta E o porquinho já caiu na lua E o porquinho já caiu na lua Vai na fazenda Vai na fazenda Vai na fazenda Vai na fazenda E o porquinho já caiu na lua Vai na fazenda O cia, o cia, o cia, dia, dia Vai na fazenda Vai na fazenda Corga, o biserriava, corga, o biserriava, corga, o biserriava Levanta 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 E o porquinho já caiu na lua E o porquinho já caiu na lua T.O. 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 A62 E só chamo macho, macho, macho Educa o usar a facade E com miseria la vida Reventame Llo porquinho já caiu Na lupa que eu já caiu Na fazenda Dia, Lucia, Lucia, Dia, Dia Lucia, 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 Dia, Dia Levanta E o porquinho já caiu E o porquinho já caiu Na fazenda Na fazenda E o porquinho já caiu Eu sou eu, 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 eu Eu sou eu, eu, eu Eu sou eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu 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 Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Porque eu já caí mal Na fazenda Na fazenda E teностиam, tian, tian E te discomfort, naja, naja, naja O miseringo, em cantar E o portinho já caiu, não vai, não vai, não vai E o portinho já caiu, não vai, não vai, não vai, não vai E o portinho já caiu, não vai, não vai, não vai, não vai E o portinho já caiu, não vai, não vai, não vai E o portinho já caiu, não vai, não vai, não vai E o portinho já caiu, não vai, não vai, não vai, não vai Tinha, 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 tinha Tinha, tinha, tria E o porquê eu já quero morrer E o porquê eu já quero morrer Não fazem morrer Não fazem morrer